Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O vice-presidente norte-americano foi recebido hoje em Brasília pelo presidente Michel Temer. Eles assinaram acordos entre Brasil e Estados Unidos em áreas como previdência social, segurança e transporte aéreo. E falaram ainda sobre a situação de crianças brasileiras que foram separadas dos pais ao entrarem ilegalmente nos Estados Unidos. Na primeira visita ao Brasil, o vice-presidente norte-americano Mike Pence assinou uma série de acordos com o país. A partir de 1º de outubro, brasileiros residentes nos Estados Unidos e norte-americanos que moram aqui vão poder somar os períodos de contribuição dos dois países para pedir aposentadoria. Outro acordo é para que a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, possa usar a base de lançamentos de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Também foi lançado o Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos, com atividades que envolvem as agências de segurança dos dois países, especialmente nas questões de combate ao crime organizado. Foi assinado ainda um acordo sobre transporte aéreo, que vai permitir maior competição entre as empresas brasileiras e americanas e maior número de voos entre os dois países. O vice-presidente norte-americano deixou claro a exigência do governo Trump de que as fronteiras sejam respeitadas e pediu para que os imigrantes não tentem entrar ilegalmente no país. O presidente Michel Temer destacou que o caso das crianças brasileiras que foram afastadas dos pais nos Estados Unidos é uma questão sensível ao governo brasileiro. Nosso governo está pronto a colaborar no transporte dos menores brasileiros de volta ao Brasil, se esse, naturalmente, for o desejo das famílias. As autoridades dos dois países continuarão em contato sobre esse tema. As lideranças também destacaram as relações comerciais. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. No ano passado, o comércio bilateral ultrapassou 51 bilhões de reais. Os Estados Unidos são o principal destino dos produtos industrializados brasileiros. O vice-presidente Pence até tomou a iniciativa de suscitar a questão do aço e do alumínio. E nós concordamos, naturalmente, em seguir trabalhando para eliminar barreiras ao comércio entre os nossos países. O aumento do número de imigrantes venezuelanos e o esforço do governo brasileiro em receber bem essas pessoas também foram temas tratados no encontro com o presidente Michel Temer. Amanhã, o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, viaja para Manaus, onde vai conhecer um dos abrigos que tem acolhido os venezuelanos. O governo federal lançou nesta tarde o Plano Safra da Agricultura Familiar 2018-2019. A ampliação do crédito destinado ao pequeno agricultor com as taxas mais baixas do mercado é uma das diversas medidas que vão beneficiar quem planta e colhe o alimento que chega à mesa dos brasileiros. O dia a dia na roça não é fácil. É um trabalho de sol a sol, mas as recompensas valem a pena. Hoje, meu sustento e da minha família todos saem daqui de dentro. Toda coisa que gasta aqui dentro da chácara, comigo e com a minha família, é através da comunidade lá na rua que está nos sustentando aqui, está nos apoiando, está financiando a nossa produção. E a roça Dow William é toda agroecológica, sem agrotóxicos. Tem alface, cenoura, mamão, banana. Tudo sai diretamente da pequena propriedade para a mesa de 50 famílias no Distrito Federal. É 100% melhoras, tanto faz para mim, como por essas famílias que estão aqui investindo. Porque hoje elas não me pagam. Ela faz um investimento na saúde delas. Essa proximidade com a comunidade é uma das marcas da agricultura familiar. 70% dos produtos que chegam à mesa dos brasileiros vêm desses pequenos arranjos produtivos no campo. O setor também responde por 38% do valor bruto da produção agropecuária no país e emprega 40 milhões de pessoas. O Plano Safra da Agricultura Familiar para 2018 e 2019 foi anunciado pelo governo como um reconhecimento da importância do setor para a economia e a vida dos brasileiros. A colheita, que começa a ser plantada agora em julho, vai contar com um bilhão a mais em financiamento, totalizando 31 bilhões de reais. Os juros mais baixos do mercado. Possibilidade de usar os recursos para custeio e investimentos, como compra de sementes e máquinas. E vai ser possível financiar motocicletas para dinamizar a produção. A possibilidade do agricultor familiar poder adquirir as motocicletas irá ajudá-lo no transporte de cargas e distribuição de seus produtos. O plano ainda envolve a regularização fundiária. A meta é entregar mais 25 mil títulos de propriedade no campo neste ano. Para produzir, não basta apenas o crédito. Por essa razão, o nosso Plano Safra, que agora é plurianual, ele vai até 2020, 2018, 2019, 2020. Também possui ações para conferir segurança jurídica ao produtor, com sua titulação e regularização fundiária. O governo também firmou cinco acordos de cooperação. Um deles, um convênio com a Associação Brasileira de Supermercados para ofertar produtos da agricultura familiar em gôndolas exclusivas. O presidente Michel Temer defendeu que o setor foi um dos responsáveis pela retomada econômica do país. Ela é fonte de empregos e, naturalmente, dignidade. Tem peso decisivo no abastecimento do mercado interno, põe comida na mesa de todos e é dos nossos maiores aliados no combate à inflação. A agricultura familiar e a agricultura também não familiar foram garantidores do PIB destes dois, três anos. Além da ampliação do crédito e dos juros ainda mais baixos, da ampliação da compra de produtos de pequenos agricultores para escolas e da parceria com supermercados para aproximar os produtores dos consumidores, o Plano Safra 2018-2019 inclui acordos de cooperação para ampliar o turismo no campo, a sustentabilidade ambiental e a produção de pescados. E ainda, o presidente Temer assinou o decreto que vai permitir que o INCRA volte a construir casas para os agricultores. A comercialização de petróleo e gás natural da União ganhou novas regras. Isso para garantir um melhor retorno financeiro ao país. A partir de agora, todas as operações de venda serão feitas preferencialmente por leilão. É o que determina uma portaria assinada pelo ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e publicada nesta terça-feira. Um levantamento feito pelo governo mostra que, até o final de 2018, a União deve arrecadar cerca de R$ 1 bilhão com as receitas desses produtos comercializados. Os recursos serão encaminhados ao Fundo Social para projetos nas áreas de combate à pobreza, desenvolvimento socioeconômico, educação, saúde, cultura e esporte. O movimento nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil aumentou durante a primeira semana do novo cronograma de saques das contas inativas do PIS-PASEP. De acordo com o governo, entre os dias 18 e 22 de junho, foram atendidos em todo o Brasil 613.814 cotistas, representando saques de R$ 792.400.000. Considerando exclusivamente o novo público que está sendo atendido pela medida provisória assinada recentemente, foram sacadas 489.879 cotas, no valor de R$ 596.400.000. Vale ressaltar que os cotistas que deixarem para sacar a partir de agosto receberão em suas contas os valores reajustados referentes à remuneração do fundo no período de junho de 2017 a julho de 2018. E a gente fica por aqui, mas você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também pode ser vista ao vivo na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente fica por aqui na NBR, a TV do Governo Federal.